Salve povo, aqui é o Zé Lota de volta trazendo mais um povo germânico e hoje vamos ver os bávaros Esse povo que teve aí uma grande importância na formação da Alemanha, um nome bastante familiar para vocês, né? Bávaros, a Baviera, enfim, vamos ver essas origens possíveis desse povo, já que temos aí algumas versões bem interessantes que vamos ver nesse vídeo Também vamos ver um pouco sobre o Ducado da Baviera e por que esse Ducado acabou, mas enfim, os bávaros ainda estão por aí entre nós Mas antes de começar a contar essa história para vocês, eu peço de um tapote do like aí, compartilhem com a galera que gosta desse tipo de conteúdo Porque o YouTube realmente está dificultando a vida, não só a minha, mas de outros canais, tem canais gigantes aí que estão chorando, imagine eu Realmente o último vídeo, inclusive, sobre o Amilcat, foi baixíssimo aí o desempenho dele, muita gente não recebeu a notificação Então você que já é inscrito no canal, dá uma conferida aí se a sua sineta está ativada, beleza? E também quem é novo aqui, seja bem-vindo, eu trago muito conteúdo de Antiguidade da Média É só vocês darem uma conferida aí na minha videoteca que tem muita coisa com muitos povos e civilizações aí Com reinos, impérios e muitos personagens, está tudo organizado nas playlists Também me sigam lá no meu Instagram, Robo Zelota e também no Facebook, os links estão aí embaixo na descrição E também se você quiser dar um apoio no canal, fazer parte da nossa área de membros Os acampamentos Zelota, dá uma força, o valor é bastante barato, simbólico E vocês vão ter acesso aí a vídeos exclusivos, beleza? E também que caso você não queira fazer parte aí do acampamento, você pode mandar um valeu Que também já ajuda bastante aqui o canal Vídeos todas às quartas, às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa Com muitas imagens, muito conteúdo, sem enrolação Vamos falar aqui sobre essas origens dos bárbaros Então vamos ver alguns nomes bem complicados Bom, os bárbaros, como já mencionei, foram das principais tribos germânicas Que fizeram parte desse seleto grupo aí Que tiveram uma grande importância na formação da Alemanha moderna Eles foram mencionados pela primeira vez em 551 d.C., ou seja, já na Idade Média Pelo historiador bizantino Jordanes E era um cara que gostava de falar de Godos, dos Jetas Entre outros povos que viveram também lá na Europa Oriental E ele copiava muito o que o Cassiodoro falava O Cassiodoro escrevia alguma coisa, que foi um historiador do Império Romano do Ocidente O Cassiodoro escrevia, o Jordanes ia lá e repetia E às vezes ele aumentava algumas coisas Bom, quem conhece meu trabalho aqui no canal Sempre que eu menciono o Jordanes eu falo aí das suas práticas nada ortodoxas de escrever história Ele gostava de aumentar e inventar Mas enfim, a ligação que o Cassiodoro vai fazer, que o Jordanes vai reafirmar É de que os bárbaros eles tinham uma ligação com os Godos E isso vai até de certo ponto ser reaproveitado em outras teorias mais no futuro Bom, e aí nós vamos ter a principal região que vai ser o assentamento dos bárbaros Que é onde ficavam as antigas províncias romanas Tanto da Réssia como de Nórico Cujo o território atual hoje é conhecido como a Baviera Claro, em virtude aí dos bárbaros E esse território pega ali a parte sudoeste da Alemanha Uma pedaço da Áustria e da República Tcheca Nosso mundo hoje atual E o significado desse nome, né, dos bárbaros Vai ser terra de Bahia Ou de Boêmia Que era como ficou conhecido aquele local anteriormente Que vai ser chamado pelos geógrafos usando ali o latim Boioeamon Que era assim que os antigos geógrafos chamavam E depois ficavam chamando-se ali de Boêmia Até depois ser chamado de Baviera Muita gente confunde Baviera com Bavária Nenhum dos dois está errado Mas na verdade é o seguinte O certo é Baviera Bavária que dá nome ali, aquela bebida Enfim, eu posso te mencionar aqui Bom, ali é porque foi uma questão de erro de tradução E acabou se popularizando como Bavária Mas o certo é Baviera, beleza? Bom, então quando os bárbaros Eles chegaram lá na província da Héssia e de Nórico Aquele território ali já tinha sido um pouco abandonado pelos romanos Isso foi devido a uma pesquisa que aconteceu já no século XX Por volta da década de 1960 Em que os historiadores começaram a pesquisar E ver essas lacunas na história Já que vai ter um grande vácuo ali nesse período Entre o final da Antiguidade e início da Idade Média Naquela região, sobre os registros daquela região Então acredita-se que os romanos haviam abandonado aquele território Já no início do ano 400 E ficou ali uma lacuna E foi quando os bárbaros acabaram migrando para lá Bom, já estudos arqueológicos entendem que Essa migração, ela aconteceu lá no fim do século V Só depois da queda do Império Romano Que foi no ano de 476, como todo mundo já sabe Bom, a verdade é essa teoria de que os romanos abandonaram ali Por volta já de 400 Antes da queda do Império Foi por conta da decadência que o Império Romano já estava Eles passaram ali quase 100 anos E segurando ali com as pontas dos dedos Mas aí foram descobertos também cemitérios bávaros Que já datavam da segunda metade do século V Em cidades que hoje ficam na Alemanha Que são cidades de Bittenbrunn e Straubing Bom, perdão pelo meu pronúncio aqui Porque normalmente eu não falo alemão Então não faço a minha ideia como é que eu pronuncio essas cidades Mas enfim, são cidades que ficam na Alemanha E claro, obviamente na região da Baviera Bom, existem indícios que haviam uma ligação entre os bávaros e os romanos Usando aí esse raciocínio de que os bárbaros chegaram lá Antes da queda do Império Romano Eles tinham meio que como se fosse o seguinte Vivido lá como federados Que eram aqueles povos bárbaros Que iam para o território do Império Romano Ficavam lá em troca de terra Eles cediam homens para o exército romano Foi assim que os bárbaros fizeram E aí foi encontrada ali uma aldeia bávara E também que foi descoberto Que o estilo de vida deles Era totalmente voltado ali no caso Vamos falar sobre a economia Seria a agricultura Mas aí é muito pouco a respeito disso que foi descoberto E também tem a questão que eu já ia deixar passar batido Que é o idioma Que eles falavam o bávaro Que seria o idioma deles Bom, mas aí vamos chegar mais a fundo Um pouco mais na frente Uma outra questão interessante A respeito dos bárbaros no quesito cultura É de que eles não tinham nenhuma conexão Com a cultura local ali da Boêmia Que depois vai se tornar a Baviera E aí vamos ter a teoria Mais uma das teorias aí Das origens deles Que eles eram na verdade os Teutões Que é uma tribo germânica Que migrou ali para aquela região da Boêmia E estabeleceu-se nas fronteiras do Império Romano Ocidental E lá nessa região da Germânia Eles forneceram soldados para o Império Romano já decadente E até o período da sua queda E aí nos cemitérios que foram encontrados lá Já datados do século VI Já após a queda do Império Romano A cultura dos bárbaros Ela vai ter uma semelhança a mais com a dos francos E também com a dos lombardos E aí são povos que já vão se destacar mais ou menos dos lombardos Que vão ver lá na Itália E no caso dos francos também Que vão começar a se tornar ali um reino importante E era uma cultura que era diferenciada dos alamanos Que era um povo mais germânico ali Vizinho deles Inclusive que vai dar a nome A origem no caso o nome da Alemanha Os alamanos que nós já vimos aqui no canal E era também grande importância na formação da Alemanha Bom, existiu também uma diferença Entre os assentamentos dos povos germânicos Que viviam no norte do Danúbio Que era um território que houve muito mais migrações Tivemos mais povos que viveram por lá Que passaram por lá Com relação ao sul do Danúbio Onde esse período migratório foi mais tardio Aconteceu depois E esse processo vai acontecer Onde hoje fica a cidade de Salzburgo Lá na Áustria Todo mundo deve conhecer a cidade Talvez por conta do energéticozinho Aqueles bois lá Enfim Aquele que faz você voar Mas eu posso fazer propaganda Então eu não vou ganhar nada com isso Mas enfim E aí por volta do início dos anos 2000 Já do nosso milênio Quando foram feitas mais pesquisas Foram descobertas ali Novos indícios ali Dessa origem dos bárbaros Divido aí a escassez Dessas fontes Para você ter ali uma base Para fazer um estudo E aí foi chegada a conclusão De que na verdade Os bárbaros eles eram Uma unificação de várias tribos Que migraram para lá Entre essas tribos estavam Os alamanos Que eu já mencionei Os ostrogodos Aí volta aquele sentido Que eu falisse no início do vídeo Do Jordanes Com relação aos godos Aí tinha os lombardos Também já vimos aqui no canal Que eram conhecidos também como longabardos Também não está errado Chamar longabardos Porque eles tinham A característica De todos os homens serem barbudos E as mulheres também lutavam No campo de batalha E elas colocavam o cabelo Em volta do rosto Para simular uma barba E parecer que eram homens Então quando os soldados romanos Eles viam de longe Eles achavam que todos Eram guerreiros homens É claro que eram comuns Que era comum na verdade Que mulheres lutassem Ali entre dependendo das tribos Que lutassem junto com os homens Mas no caso dos lombardos Eles tinham essa particularidade Aí das mulheres simularem Uma barba usando o próprio cabelo No rosto Bom, e outra tribo Que também estava relacionada A esse grupo Era os turíngios Os turíngios que também Eram a ramificação dos godos E migraram lá todos eles Para essa região da boêmia Que vai ser a Baviera Bom, e aí entre o final do século 5 Início do século 6 Eles tomaram a fortaleza De Hattisbona Que em alemão seria Regensburg Que até então Era uma fortaleza indestrutível E essa tese é baseada Em registros lá do início Da Idade Média Porque lá é que se tornou A capital do Ducado da Baviera Nesse Ducado Eu não vou me adentrar Dentro da história desse Ducado Porque ele precisaria De um vídeo exclusivo Para contar a história Deste Ducado Mas eu vou fazer aqui Só uma explicação rápida Como é que ele surge Que foi através Da dinastia De um nome bem difícil Até traduzindo Para o português É difícil falar Eram os Agilofingo A dinastia Agilofingo Por que esse nome tão difícil Bom, vou dizer agora Bom, esse Ducado Ele era vassalo Certo? Dos francos merovingios E ele foi fundado Justamente pelos descendentes De Agilofo Por isso eles tem esse nome aí Chato Agilofingo Por conta do Agilofo E esse cara Por que ele era tão importante? Ele era neto do rei suevo Hermérico E era considerado ali Um rei dos suevos Da Galécia Lá na Espanha Mas também está correto Chamar de reino suevo Na verdade é até mais correto Chamar reino suevo Do que reino suevo da Galécia Não está errado Galécia também Mas vai ficar mais simples Reino suevo E aí segundo os registros Do que foi encontrado O primeiro duque da Baviera Foi o Garibaldo I Bom, é possível que tenha tido O apoio também dos Ostrogodos Esse Ducado aí Com a chegada dos Ostrogodos Na Itália Que eles conquistaram Ali em 493 E foi justamente Quando o Teodorico o Grande Ele é enviado Pelo Zenão I Que vamos ter lá Aquela disputa Com o Odoacro E aí, bom, enfim Para quem não viu os vídeos Eu vou deixar os cards aqui Para que vocês possam depois ver E se aprofundar melhor Nesse tema E aí esse território Que os Ostrogodos Vão conquistar na Itália Incluía justamente Essa região da Récia E até o Danúbio Que era onde os Bávaros viviam E aí o domínio Ostrogodo Entre os Alpes E o Danúbio Ele vai durar até 536 Aí vamos ter muita coisa Que vai dar errada Para os Ostrogodos E o trono Vai cair ali No colo do Vitígis E aí o Vitígis Bom, ele não era um cara Lá Essas coisas E vamos ter Grandes problemas Com os Ostrogodos Que eles vão ter que Defender o seu território Dos bizantinos Na época do Imperador Justiniano Primeiro Justiniano Grande Ele vai tentar Reconquistar a Itália Na verdade ele tenta Não só reconquistar a Itália Mas com boa parte Do que foi O Império Romano Do Ocidente E anexar Ao Império Bizantino E aí vamos ter Essa campanha E nessa história O norte dos Alpes Acaba sendo Cedido Para os Francos E nessa época Os Francos Eram reinados Por Teodeberto Teodeberto Que era o rei Da Dinastia Merovingia Então aí vocês fazem A ligação aí Dos Francos Merovingios Com esses Bárbaros Bom Os Bárbaros Eles viveram ali Com a sua independência Mas sendo ali Vassalos dos Francos Como eu já tinha Mencionado anteriormente Os Bárbaros Que viveram ali Com uma Certa Dependência Apesar da vassalagem Dos Bárbaros Francos E eles viram Nas regiões Que iam ali Do Rio Let Acho que é assim Que pronuncia Que é um rio Lá na Alemanha Pegava ali O Rio Danúbio E um outro rio Da Alemanha Que é o Rio Enes Ia até a floresta Da Baviera Durante o Ducado Da Baviera Eles também tiveram Uma ligação Com os Lombardos Bom Nos séculos 6 e 7 O Ducado Da Baviera Quando ele começa A ter uma independência Maior Com relação Aos Francos Eles vão se expandir Mais E vão ocupar Algumas regiões Vizinhas Então voltando Para o território Do Ducado Nós temos A parte Que já pertencia Ao Ducado Da Baviera Que era o Rio Enes E nós tínhamos A floresta Da Baviera Isso no leste E na parte norte Chegava até próximo Do Rio Menno Não chegando até lá Mas bem perto dele O Rio Menno Que também fica No território Da atual Alemanha Bom Já na fronteira Ocidental Ele se estendia Até o Rio Rednitz E o Rio Let Chegando até O Vale In Que se chama Dessa forma Até hoje em dia Tudo isso aí Fica dentro Da Alemanha Certo E na parte Sul Da fronteira Que era aquela Parte da região Onde tinham Os Alpes Incluia O Vale Etcis Não sei se pronuncia Dessa forma Apesar do nome Alemão Fica lá na Itália E também O Vale Portestal Se eu não me engano Ficam ambos ali No norte da Itália Bom E a cidade De Retisbona Ela vai ser mencionada Como a capital Do Ducado Da Baviera Pela primeira vez Em 770 Sabe-se que Existiam Muitos palácios Que foram construídos Pelos duques E Muitas Propriedades E também Mosteiros Vários mosteiros Foram construídos Por lá na Baviera No século VIII Bom E também Temos as principais Cidades Algumas Tem nome Ali Português Outras Não tem Enfim Vamos ter que Enrolar aqui Para poder falar E a cidade Eichestad Bom Como isso não se fala alemão Então Enfim Vamos colocar o nome aí Depois vocês Vê se vocês conseguem Olha lá Se alguém fala alemão aí Depois Me digam aí Como é que é Pronuncia isso Bom Eichestad Tinha a cidade de Resimburgo Rathisbona No caso Resimburgo Seria em alemão A cidade de Friesinga A cidade de Passau Tudo isso é na Alemanha Certo Salzburgo Que vocês conhecem Na Áustria E Saben Que ficaram no norte Da Itália Bom Essas eram as principais Cidades Bom E aí a dinastia Agilofingo Durou até o ano De 778 Quando o último Duque Tassilão III Foi deposto Por Carlos Magno O grande rei dos francos O que aconteceu Foi que ele se rebelou Ali contra os francos Eu não fui muito a fundo Nessa história Do Ducato Como eu disse Mas pelo que eu vi Ele andou Apoiando Alguns Desafetos Do Carlos Magno Aí deu Uma confusão Só que aí o seguinte Ele acaba sendo Preso Mas ele deveria Ter sido até Executado Por esse ato De traição Mas como ele era Parente do Carlos Magno Era primo De primeiro grau Porque a mãe dele Era filha Do Carlos Martel Então como eles eram primos Ele acabou sendo Poupado Mas parece que depois Deram uma despachada Nele Para o mundo Além de vida E aí depois disso O Carlos Magno Ele vai acabar Extinguindo O título De Duque E vai pegar Vários condes Ele vai nomear Condes Que vão governar Ali a Baviera Mas depois Quando o Carlos Magno Ele faz a conquista Do sul Da Itália Ele vai anexar O território Da Baviera Ao Reino dos Francos No ano De 794 Bom Fiz mais uma parte Ali de origem Voltando a falar Na questão Do idioma Como eu estava dizendo O idioma que eles falavam Era o Bávaro Que é onde é uma falada Até hoje Na verdade Hoje O Bávaro É um Dialeto Certo Na Alemanha E nessas regiões Que fizeram parte Da Baviera E é mais falado Em famílias Na verdade Nas escolas Não ensinam O Bávaro Na verdade Esse dialeto Ele é ensinado Pelas famílias Dentro de casa Os avós Ensinam para os filhos Os netos Isso aí Vai ser no passado Mas é uma coisa Mais interna ali Do que Do que ser tão importante Quanto o alemão Já que aí O Bávaro Como eu disse É falar também Na Áustria E tem aquela parte Também da República Tcheca Bom Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham entendido O vídeo um pouquinho Mais curto Eu fiz aí Uma sequência De vídeos longos E também não tem Tanto conteúdo aí E a parte maior Em relação a ele Seria esse Ducado Da Baviera Só para não deixar Passar em branco Também tivemos ali O reino Da Baviera Não confundir O reino da Baviera Com o Ducado O Ducado Já contei brevemente A história E o reino Ele teve uma duração Que foi De 1323 Até 1918 Enfim Já é uma outra Outro estado aí Totalmente diferente Mas envolvendo Claro O mesmo povo Quem sabe aí No futuro Faça um vídeo aí Sobre o reino da Baviera Beleza? Bom Eu vou ficar por aqui Um abraço Zelota Até a próxima Falou pessoal